Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa com a disciplina português, segundo ano, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje é gênero textual, fábula, algumas características, gramática, emprego da cedilha, ortografia, sa, se, si, so, su. O que é fábula? Fábula é um tipo de história curta cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem em algumas situações difíceis da vida. Aqui são alguns exemplos de algumas fábulas bem típicas. A raposa e o espinho. Certo dia andava uma raposa a trepar uma colina, quando pôs uma pata em falso e escorregou. Para não cair, agarrou-se a um arbusto cujos espinhos se lhe enterraram nas patas. O arbusto, bastante ferida, queixou-se ao arbusto. Pediste ajuda e, afinal, fiquei bem pior do que se me tivesse deixado cair. O arbusto interrompeu-a dizendo, Onde é que tinhas a cabeça quando te agarraste a mim? Não sabes que é meu costume magoar os outros? Moral da história. Nunca peças ajuda a quem tem por costume fazer o mal. Emprego da cedilha. Cedilha é um sinal que se coloca no C antes de A, O, U para indicar o som de S e S. Por exemplo, carroça, laço, açúcar, etc. Esse sinal que fica embaixo da letra C é chamado de cedilha. E na língua portuguesa, a língua que falamos e escrevemos aqui no Brasil, não existe nenhuma palavra que comece com C cedilha. Aqui temos também a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Um dia, o rato do campo mandou uma carta para o seu compadre, o rato da cidade, convidando-o para visitá-lo. Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos, mas estranhou a comida de cereais que nunca havia experimentado. No meio da conversa em que ia animada, o rato da cidade disse, Meu amigo, esta é a única comida que servem por aqui? E o rato do campo procurou se desculpar pela simplicidade. Não temos tanta comida quanto na cidade, mas vivemos em paz e felizes. O compadre convidou o amigo do campo para fazer uma visita à sua casa, na cidade, para ver quantas maravilhas estava perdendo ali no campo. O rato do campo não pôde deixar de aceitar a gentil oferta do compadre e, na semana seguinte, pegaram o primeiro trem de carga que passou. Ao sair da estação, entraram logo na mansão do compadre. O rato do campo ficou impressionado como luxuoso e a beleza do jardim. Nossa! Esta casa é mesmo um palácio. Nunca tinha visto coisa igual na vida, compadre. Exclamou o rato do campo. Espere só para ver por dentro, mas fale baixo. Não podemos chamar a atenção dos donos da casa, pediu o rato da cidade. O rato do campo não entendeu os cuidados do compadre, mas esqueceu logo isso quando viu o que havia sobre a mesa da cozinha. Eram bolos, queijos, presuntos, doces de mel e várias qualidades de carne. Quando o rato do campo quis atacar, o rato da cidade falou. Espere, meu amigo, ainda não é a nossa vez. Os donos chegaram logo e só depois é que faremos a festa. Então, os donos chegaram e com eles, dois enormes gatos, que não pareciam muito amistosos. O rato do campo ficou muito assustado. Finalmente, o rato da cidade disse que poderiam comer. Subiram na mesa e pegaram na mesa e pegaram alguns queijos. Só que os gatos estavam por perto. E foi uma correria daquelas. O rato da cidade, que era gordo, quase foi pego pelos gatos. O rato do campo conseguiu fugir rapidinho. Quando estavam a salvo, o rato do campo disse. Prefiro o sossego e a pobreza do campo, do que ficar sujeito a morrer na boca de um gato toda vez que quiser um pedaço de queijo. O rato do campo fez as malas e foi-se embora. Moral da história, mais vale uma vida sossegada do que uma mesa farta. Olha aí, hein? Nem tudo que parece ser bom, é bom de verdade. Vamos às atividades? Número 1. Esse texto é uma agenda, é uma receita ou uma fábula? Muito bem, é uma fábula porque tem uma moral no final desse texto. O assunto desse texto é o quê? É o espanto do ratinho, a hospitalidade do rato da cidade ou o luxo do rato da cidade? Isso mesmo, a hospitalidade do rato da cidade. Terceira questão. São objetos que podem fazer parte de uma casa de luxo? Exceto, ou seja, não, não é. É um freezer, é um carro de zero quilômetros, computador, notebook, fogão a lenha ou micro-ondas? Hum, acertou em cheio, fogão a lenha. Geralmente é no campo que se tem realmente esse tipo de objeto. Quarta questão. Para que serve uma fábula? Divertimento, ensinamento ou informação? Hum, muito bem. Um ensinamento. Quinta questão. O significado da moral da história, nesse caso, é Mais vale uma vida sossegada do que sem trabalhar? Mais vale dinheiro do que sossego? Mais vale uma vida sossegada do que uma vida cheia de luxúria? Muito bem. Mais vale uma vida sossegada do que uma vida de luxúria? Seja a questão, escreva C de cidade ou R de roça. Então, o que é que acontece? Você vai estar classificando aqui aqueles objetos e coisas que tem na cidade ou na roça, colocando apenas as letras, certo? Vamos conferir? Isso. C, poluição. Exatamente. Espero que você tenha acertado. Certinho? Prossigamos. Sétima questão. Escreva as palavras sem cedilha e veja o que acontece. Então, aqui eu tenho a palavra março e vou tirar a cedilha. Vai formar que palavra? Isso mesmo. Marco. Eu tenho a palavra taça, tenho a palavra louça, faça, trança e força. Vamos ver que palavras novas se formou? Espero que você tenha acertado, hein? Oitava questão. Complete as palavras com as sílabas Sá, Sé, Si, Só e Sul. Estou aguardando você. Vamos fazer a conferência. Paçoca. Criança. Açúcar. Cidade. Celeiro. Caroço. Delícia. Açucareiro. Cinema. Cabeça. Cegonha. Abraço. Muito bem. Conclusão. O que é fábula? Fábula é um gênero em que os animais pensam e agem como seres humanos. Ao final do texto, há uma moral que expressa valores que se pretende ensinar por meio da história apresentada. Cedilha é um sinal que se coloca no C, antes de A, O, U, para indicar o som de SS. A exemplo, carroça, laço, açúcar, etc. Na língua portuguesa, a língua que falamos e escrevemos aqui no Brasil, não existe nenhuma palavra que comece com C, cedilha. Essa é a referência bibliográfica com a coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP.